Reserva de emergência nada mais é do que o montante que nós devemos ter ali guardado para nos assegurar no momento emergencial de nossas vidas. Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal e já quero pedir pra você, ó, aquele likezinho na confiança que vai fortalecer aqui o canal e sim, vai me ajudar muito porque vai fazer o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e vai estar indicando pra você toda vez que eu subir um vídeo. Ah, e não esquece, tá, de assinar aquele sininho cheio caso você seja inscrito. E se você não é inscrito e gosta do conteúdo, amiguinho, amiguinha, se inscreva. Bom, e por que ter essa reserva de emergência? É legal porque em caso de um desemprego, uma reforma inesperada, um problema de saúde, uma emergência médica, esse montante vai trazer ao investidor, né, a possibilidade de estar ali assegurado, né, de ser assistido com aquele valor sem precisar ali, é, deteriorar o seu patrimônio, fazer, né, o uso inesperado do seu patrimônio, por exemplo. E com isso, né, claro, suas dívidas vão ser quitadas, os estudos dos seus filhos, se estiverem estudando, vão ser quitados, as suas contas vão ser pagas, enfim, né, não vai mudar nada. Bom, mas em quanto tempo essa reserva de emergência deve me assegurar? Bom, não existe aí, né, um cálculo certo, mas cada pessoa pode fazer o seguinte, calcular os seus gastos mensais e pegar os seus gastos mensais e multiplicar no mínimo por seis. Assim, ele saberá ou ela saberá que essa reserva vai lhe assegurar pelo menos seis meses, mas muitos especialistas falam que o ideal é de seis meses a doze meses pra ter ali uma reserva de emergência. Então, por exemplo, se você sabe que os seus gastos mensais chegam aí em torno de dois mil, né, estou tirando um balozinho razoável, Então, você multiplica dois mil vezes seis e aí você vai ter que pelo menos ter doze mil reais, né, aí acumulados. Agora, é o seguinte, tá, preciso guardar esse dinheiro embaixo do colchão? Não! Poupança? Não! A poupança tem uma regrinha que se a taxa Selic tiver aí, né, abaixo de oito e meio, ela vai render apenas setenta por cento da Selic, mas se a taxa Selic aí tiver acima de oito e meio, pois é, né, já cai aí pra meio por cento ao mês, mais taxa TR, que é a taxa referencial, que muitas vezes está zerada, tá? Esse ano ela teve até quinze por cento aí, confesso pra vocês que nesse momento eu nem olhei quanto que tá, mas se ela tiver aí a taxa referencial a quinze, como tava algum tempo atrás, tá, deve tá rendendo aí sessenta, zero, meia, cinco por cento ao mês. Mas se a taxa TR tiver zerada, vale a regrinha sim, é só meio por cento mesmo da poupança. Então, a gente já vai ver que poupança também não é um lugar pra guardar sua reserva de emergência. Por que não é porque deve estar guardada que tem que ficar sem rendimento? Bom, reserva de emergência pra mim tem que atender três critérios básicos, esses pra mim são primordiais. Primeiro, tem que ter segurança. Então, a gente tem que analisar, o investimento é seguro? É claro que nenhum investimento é risco zero, porém tem aqueles que a gente sabe que tem uma garantia maior. Por exemplo, a renda fixa, né? Os investimentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que vai nos ressarcir caso a instituição venha a quebrar ou falir. O Tesouro Direto, que é garantido pelo Tesouro Nacional, que ainda é mais seguro do que os investimentos aí cobertos pelo FGC. Segundo critério, tem que ter o quê? Liquidez, sim. Porque como se trata de uma reserva de emergência, numa situação de emergência, eu quero o dinheirinho aqui, ó, na palma da minha mão. Então, pra isso eu preciso de liquidez, porque liquidez é a capacidade, a possibilidade que eu tenho de transformar aquele investimento em dinheiro novamente, a palpável na minha mão. Terceiro critério, não menos importante, é a rentabilidade, porque sim, a sua reserva de emergência não é porque ela está guardada, tá? Que ela tem que render, sim, mexerucamente. Não! Ela tem que render bem mais do que a poupança. Então, você já vai entender que a poupança não é o melhor lugar para se guardar uma reserva de emergência. Sim, porque tem um investimento, por exemplo, CDB, que tem a mesma garantia da poupança, já que a poupança também é coberta pelo FGC, tem liquidez diária, já que a poupança também você pode sacar a qualquer momento. Porém, o que a poupança não tem? Uma rentabilidade igual os CDBs. Agora, calma, não é qualquer CDB. Se você foi um bancão desse que tem um endereço aí na praça, eles não vão te pagar o que os CDBs de corretoras, de contas digitais estão pagando. Por exemplo, as contas digitais como Mercado Pago, PagBank, Banco Inter, BTG Pactual, que já é corretora, rico, essas corretoras e esses bancos, no mínimo, eles oferecem CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI. Agora, se você for nesses bancões, sorte se você achar algum que renda pelo menos 70% do CDI. Pode ser que essas alturas já tenham mudado tanto. Porque eu lembro que quando eu comecei a ver um pouco de investimento, o único banco que ainda tinha investimento, que não era CDB, era LC e LCA, que dava 70% do rendimento da Selic, era um bancão aí e pra isso tinha que investir 5 mil. Já nessas contas digitais, você encontra investimento em CDBs de R$1,00, R$2,00, R$100,00, né? A partir de R$1,00. Então, tem liquidez, tem boa rentabilidade, tem uma segurança, ou seja, tem um risco baixo e ainda por cima, né? O rendimento é bem melhor. E por que é tão importante garantir uma rentabilidade aí igual ou acima da inflação? Porque, na verdade, a inflação, ela vai determinar o poder de compra. Então, por exemplo, se você coloca o seu dinheiro rendendo 10% ao ano, mas a inflação está aí 8% ao ano, o que você está ganhando, de fato, é apenas 2%, tá? Já cobriu ali a inflação, o seu dinheiro não perdeu o valor de compra, o poder de compra. Porém, que se a gente não se atentar a isso, fica pior ainda. A gente pode colocar o nosso capital a uma rentabilidade aí de 8% ao ano. E se a inflação tiver 10% ao ano, quer dizer que sim, né? No mínimo, o seu 100 reais aí está valendo 10 reais a menos. Então, por isso, a importância de colocar o seu capital em investimento que renda pelo menos o que a inflação está rendendo, né? E isso, claro, que a gente tem que estar atento porque a inflação está sempre mudando. Bom, agora mostrando aqui, né? Que eu comecei minha reserva de emergência. No dia 27 do 10, 2022, eu transferi aí 200 reais para a conta do PagBank, já avisa rapidão que chegou na conta. Então, eu escolhi aí fazer um investimento em CDB. Mas, Vera, esse CDB tem segurança? Nenhum investimento é risco zero, mas a gente busca minimizar, né? Esse risco com o que se tem, né? Em mãos. Como, por exemplo, buscar investimentos que tem cobertura do FGC. E esse CDB, sim, tem, né? Garantia aí do FGC. E também, gente, ele tem liquidez diária, né? E o seu valor mínimo de investimento é apenas 1 real. Agora, veja que interessante. Eu coloquei no dia 27 do 10, e no dia 28, um dia depois, se eu fosse sacar, já teria para eu resgatar, como é liquidez diária, é 200 reais e 1 centavo. Isso porque ele tem aí 11 centavos de rendimento bruto em um dia, porém, o IOF está cobrando aí 10 centavos, né? A gente sabe que a tabela regressiva do IOF começa no primeiro dia cobrando 97% aí em cima do rendimento. No décimo quinto dia, 50%, né? Da taxa do IOF sobre o rendimento. E no trigésimo dia já é zerada. Então, depois do trigésimo dia, essa taxa é zerada e é apenas cobrada aí a taxa do imposto de renda. E sim, mesmo tendo essas taxas, é bem melhor que a poupança, pois você viu que já teria ali rendimento no dia seguinte. Diferente da poupança, que além de render menos, só ia ter rendimento após 30 dias. E olha que isso ainda depende da data. Bem, pessoal, pesquisei agora rapidinho a taxa TR atual e ela está a 0,18% no mês de outubro. Então, a poupança está rendendo meio mais 18, 0,68, né? 68% ao mês versus 1,17% do CDB, né? Bruto. Então, o CDB mesmo cobrando IOF no primeiro mês e o imposto de renda rendeu 9,08 centavos e a poupança sem nenhum imposto rendeu 6,80 centavos. Segundo a simulação, mesmo aporte inicial de R$1.000, as mesmas taxas de rendimento, poupança e CDB, caso não mudassem, né? Em 6 meses, mas a gente sabe que muda. Mas só para a gente entender. E o CDB, mesmo cobrando imposto de renda, né? Nesse caso, eu simulei a 20%, tá? De alíquota sobre o rendimento, já que eu estou considerando que o investidor esperou 6 meses, né? E mais um dia. Então, 20% sobre o rendimento. O CDB rendeu 57,49 e a poupança 41,50. Claro que se essas taxas se mantessem. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esqueceu de dar aquele like, ó. Chegou o momento. Tchau, gente. Até a próxima aí. Reserva de emergência, hein?